De volta com o Magazine Ao Vivo, 5 horas e 32 minutinhos, o programa tá chegando ao fim, mas ainda dá tempo de você ganhar dinheiro e prêmios aqui com a gente, hein? É isso mesmo, então chegou o momento de a gente fazer a brincadeira dos peixinhos, cadê? Coloca os peixinhos aqui do lado, muito bem, surgiu aqui os peixinhos, então vai ligando agora aqui pra gente, 21, 23, 10, 20, porque hoje o prêmio é muito legal. Você vai ganhar um passeio aqui pela nossa região e tem direito a visitar o Encontro das Águas, Vitória a Regia, você vai poder fazer um passeio pelos igapós, vai fazer trilha na selva, tem direito a mergulho, mergulho com os botos, dança indígena e muito mais. Então liga agora, participa aqui com a gente, muito fácil, hein, pra ganhar. Isso mesmo, oferecimento aí Amazon Iara, inclusive tem até almoço incluso, muito boa essa oferta, se você não ligar e participar e ganhar aqui com a gente, você pode correr lá no site do meu tambaqui e comprar essa oferta lá com preço especial, mas pode ganhar aqui de uma forma muito fácil. Tem seis dicas ali pra você tentar adivinhar qual é a palavra do peixe dourado e a gente vai te ajudando aqui também, então liga, participa ao vivo com a gente pra levar esse prêmio e já aproveitar, quem sabe, no fim de semana, né? Ah, com certeza. Já leva alguém da família também pra passear também, eu tenho vontade, você já fez um passeio como esse? Ah, eu fiz e é maravilhoso, e tem muita gente que mora aqui que não conhece. Eu nunca fiz um passeio como esse. Pois é, às vezes eu faço essa oportunidade, porque às vezes já tá aqui mesmo e não consegue fazer, enfim, mas é a sua oportunidade, tá bom? Liga agora aqui pra gente, tá tocando. Oi, boa tarde? Oi, boa tarde? Alô, boa tarde? Tudo bem? Quem fala? Tudo bem? Fala com a Etiane. Etiane, você fala de qual bairro? Etiane, do Flores. Flores. Etiane, ó, só baixa um pouquinho o volume da sua TV, tá bom? E ouça a gente só pelo teu telefone. Etiane, vamos brincar então, vamos levar esse passeio pra casa. Que número você escolhe? Número... Número 2. Número 2, vamos virar então, né, a dica de número 2. Possui vários, modelos e tamanhos. Vamos escolher mais uma dica pra te ajudar, porque essa aí foi bem vaga, né? Escolhe mais um número então, Etiane. Número 6. Número 6. Vamos virar então a dica de número 6. Os de mulheres podem ser de salto. Ah, agora ficou fácil. Agora, agora você vai ganhar esse passeio, hein? Sapato? Creio que sim. Será? Será que é sapato? Bora virar os outros, vai. Vamos ver o número 1, vamos ver o que que tá dizendo lá. É usado nos pés, verdade? 3 aqui. É uma peça do vestuário, claro. 4. São vendidos em lojas e alguns possuem cadastros. Hum, será que é sapato? Acho que é. Vamos virar então, peixão? Vamos ver. Sapato. Ai, que bom. Parabéns. Uma hora que eu vi a dica do cadastro, eu fiquei com medo. Será que é tem? Tem tem desconsalto também, mas que bom que você ganhou, viu? Beijo, obrigada pela sua participação, viu? Tá bom, obrigada. Continua na linha. Só fã de vocês dois. Obrigada. Obrigada. Aproveita esse passeio, tira bastante fotos e manda pra gente também. E ó, continua na linha aí pra falar com a nossa produção, tá bom? Vamos fazer o seguinte? Vamos dar uma olhadinha agora, novamente, no trânsito aqui da nossa cidade, hoje segunda-feira. Tem menino também voltando da escola, pessoal ali também voltando, indo pra faculdade. A gente tá aí, ó, na saída do viaduto Miguel Arraes, pra você se situar um pouquinho melhor, ó, de quem tá vindo ali do Efigênio Salles, tá? Ou de quem tá indo também. Passando ali próximo, já de quem vai pro Detran, tá bom? A gente tá até vendo o estacionamento ali do Detran, ó, saindo aquele carro laranja ali. E o trânsito, neste exato momento, tá intenso, viu, gente? Tanto no sentido centro-bairro, quanto no outro sentido contrário. Começando a complicar aí esse horário, já é difícil, né? E esse pedacinho, particularmente, ele tem o trânsito bem pesado, principalmente no horário de almoço e no fim do dia, né? Quando as pessoas estão saindo do expediente, buscando as crianças na escola, indo pra casa. Então, as três pistas ali, que as duas do lado de cá acabam virando uma só, estão bem, com o trânsito bem pesado, bem cheias de carro mesmo. E a tendência é que vá ficando mais pesado nos próximos minutos, né? O trânsito costuma aliviar ali nessa região umas sete e meia, quase oito horas. Então, quem for por ali tem que ter paciência mesmo. Nesse lado direito aí do vídeo, a gente vê carros que vêm do viaduto e carros que vêm ali debaixo da Avenida da Civagas. Então, por isso que aí nessa partezinha começa realmente a complicar, porque os carros se encontram ali naquele momento e ficam brigando pra ficar aí em uma das duas faixas, né? Um pouco mais difícil, mas enfim, fica ligadinho aí. E olha, nosso programa tá chegando ao fim já, 5 horas e 38 minutinhos. Mas olha, eu tô bem esperançosa de que hoje alguém, assim, no primeiro dia, já consiga levar os 50 reais do Acerte o Número. Por quê? Porque a gente começou a brincadeira hoje, a primeira ligação falou um número bem distante, mas a última foi muito próxima, eles estão chegando cada vez mais perto. O último número falado foi 426 clips. A gente disse que não é esse número, que na verdade é mais. Eu até esqueci. Mas que tem dois números que foram citados aí, que fazem parte do número exato da quantidade de clips que tem dentro dessa taça. Então tá fácil. Se a pessoa tiver um pouquinho de sorte, ela leva pra casa 50 reais na segunda-feira. É verdade. Então liga pra gente, viu? O programa tá chegando ao fim. Vem, tchau. Tá tocando. Eita. Oi, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Oi, boa tarde. Mulher, cadê tu, mulher? Qual é teu nome? Cláudia. Cláudia, qual o seu bairro? Redenção. Obrigada pela participação. Cláudia, pra levar esses 50 reais pra casa, quantos clips você acha que tem aqui? Tem 429. 429. 429? Ai, Cláudia. Puxa, não é. É mais do que esse número. Não são 429. Que pena. Tem mais, tem mais. Mas olha, obrigada pela sua participação. O prêmio acumula pra amanhã, terça-feira, valendo, ó, 100 reais. Quem acompanhou o programa de hoje já vai ter mais dicas, já vai estar mais perto de acertar esse número, então não perde tempo. E olha, programa de hoje vai ficando por aqui, mas a semana tá só começando. Hoje é segunda-feira, amanhã aí a gente tem muito mais. Tem receita. Vamos falar amanhã sobre um assunto em que muita gente sofre e não sabe como resolver. Insônia. Imagina, não consegui dormir. O quanto isso é ruim. Tem receita gostosa, tem torta de carne seca amanhã. Hum, tem muita coisa boa. Não perde, viu? É isso mesmo, a gente vai estar aqui te esperando às 3h45 da tarde ao vivo, tá bom? Você não pode perder. E agora a gente toca a bola pra ele, Cleiton Pascarelli, comandar o Cidade Alerta Manaus. Um grande beijo pra você. Beijo pra você também, Cleiton. E até amanhã, gente. Bom trabalho, Cleiton. Obrigado, meninas. Um abraço. Boa tarde pra vocês.